Olá, eu sou a Adriele, coordenadora do Núcleo DRH de Videira e atuo como BP DRH na BRF Unidade de Videira. E nessa série de compartilhar conhecimento, hoje abordarei de forma breve o tema como é possível evoluir profissionalmente e crescer dentro de uma empresa. Você já deve ter ouvido falar que você é o único responsável pela sua carreira, porém algumas pessoas ainda acham que a obrigação de carreira é da empresa. E é aí que mora o problema, terceirizamos o que é nosso ao outro. É claro que é importante estarmos numa empresa que investe na nossa carreira e desenvolvimento, porém isso não é suficiente e nem garantia de crescimento. Para crescer numa empresa sabemos que não existe uma fórmula mágica, mas você pode tomar algumas medidas que aumentam suas chances. Aqui vou deixar algumas dicas que podem ser essenciais. Primeiramente, ter clareza sobre quais são os objetivos de carreira. Desenvolver habilidades técnicas e comportamentais, principalmente habilidades de liderança, comunicação, influência e autoconhecimento. Praticar o network e manter um bom relacionamento interpessoal. Construa uma rede de contatos profissionais dentro e fora da empresa. Esteja sempre aberto a dar e receber feedback. Seja sempre proativo e mantenha uma atitude positiva diante de desafios e diversidades. Isso vai demonstrar resiliência e determinação. E por fim, dedique-se ao que sua empresa precisa, não apenas ao seu trabalho diário. É aquele clichê de que você precisa entregar além do seu cargo. Haja como se já estivesse num cargo maior, saindo do vitimismo e agindo como o protagonista da sua carreira. Espero que essas dicas tenham sido válidas e nós do Núcleo em breve estaremos com mais conteúdo. Tchau. 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 Tchau.